Olá pessoal, vou mostrar a vocês o Xing Ling que está aqui em teste. Instalei com dois perfil U de alumínio, trabalha frio, dois módulos de fotovoltax da Canadia, 325, entregando agora 543 e saindo 491 watts. Tá bom pessoal? Aí o Xing Ling aí. Um atilhamento, todo seguro, já fiz vários testes com ele, nunca deu problema. Um abraço a todos aí. Falou, tchau.